Ela não tinha culpa de nada e por nada se foi Culpa de nada e por nada se foi Abandonada, sem luz, sem herói Sem coração, é minha alma que põe Quem foi que sacou? Olha a maldade que nos dominou Somos a frente, uma série de tal, que é o que me apresente com a tal Esse é o inferno que o mundo criou, a crueldade nos apresentou Hoje sem claro, sem ela estou Tantas mais delas, miséria, babá Nós já nascemos, criação Quando o que foi que a vida me transformou? Quando o que foi que a vida me transformou? Eu não me ouvi, eu não consegui, nem sequer falo, apaguei, ó Eu não sei o que eu vou, porque só conheço a dor, tá aí Eu não sei o que eu vou, porque você arrancou meu coração Desde que eu não sou perfeito, não precisava acabar desse jeito Se não nos espera, atravessa o meu peito Se me reconstituir, eu não sei o que eu vou Eu só sei que é pra eu te impedir, perdão Assim ela vou ficar, vi tudo acabar O mundo desabar, como continua Ela caminhando sobre as nuvens Mas é o coração, foi dilacerado pelo mal Esse é o caminho da dor, passos largos onde estou Me respondo o que estou, já não sei mais quem eu sou Esse é o caminho da dor, passos largos onde estou Me respondo o que estou, já não sei mais quem eu sou Eu não sei o que eu vou, porque só conheço a dor, tá aí Eu não sei o que eu vou, porque você arrancou meu coração Desde que eu não sou perfeito, não precisava acabar desse jeito